Olha a beija-flor aí, gente! Vamos lá, minha comunidade! Soca, vamos! Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Vem do índio de magia, que deságua nos cor Espanhando o povo, vem a beija-flor Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Vem do índio de magia, que deságua nos cor Espanhando o povo, vem a beija-flor Nas águas, águas do tempo Ponte da vida, purificação O azul da fantasia, meu rei Nas ondas da emoção Olha a beija-flor aí, gente! Vamos lá, minha comunidade! Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Vem do índio de magia, que deságua nos cor Espanhando o povo, vem a beija-flor Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Vem do índio de magia, que deságua nos cor Banhando o povo, vem a beija-flor Nas águas, águas do tempo Ponte da vida, purificação O azul da fantasia, meu rei Nas ondas da emoção Olha a beija-flor aí, gente! Vamos lá, minha comunidade! Joga, ponte! Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Vem do índio de magia, que deságua nos cor Banhando o povo, vem a beija-flor Do chuveiro da alegria, salve as águas do Oxalá E balaê o papá Ponte da vida Ponte da vida Ponte e salve as águas do Oxalá Vai a beija-flor C Italian Agrade 在 kalivi A voluntade Obrigado.